O que é pesca sonora? O que é que é pesca sonora? O que é que disposto a dizer? Grande pesca sonora... Eu acho que a pesca sonora é um concerto que reúne o trabalho que vamos fazendo ao longo deste ano leitivo com várias comunidades diferentes. Na verdade, a pesca sonora é uma grande repescagem de sons, uma coleção de sons que nós vamos retirando das crianças. É um encontro de pessoas sobre um tema, pessoas músicas e não músicas, escritores e não escritores, atores e não atores, que se juntam sobre um tema e tentam fazer um concerto sobre isso. Acho que é mesmo um momento grande da partilha, que tem um trabalho anterior. É uma mistura de todas as nossas personalidades, dos que participam, num único espetáculo, num projeto, numa peça. O Pesca Sonora é um projeto ao qual nós já estamos integrados há mais ou menos três anos e fazemos com a Orquestra de Jás Matinhos e basicamente criamos coisas novas nossas. É um projeto onde nós fazemos a nossa própria música, nós a criamos tudo. Todas as peças, todos os segmentos do concerto em si, todos os concertos que nós fizemos até agora, tudo é criado por nós. Uma faz as animações, a outra toca, a outra faz outra coisa. O modelo, que foi o mesmo modelo que usamos ano passado e que voltamos a replicar este ano, com algumas alterações, mas prevê um concerto em dezembro, que se chama Prolúdio, prevê um outro concerto antes da Páscoa, a que chamamos de Interlúdio, e prevê o concerto final, que se chama A Grande Pesca Sonora. Três, dois... Pronto, este ano voltamos a seguir este modelo e refinamos ou introduzimos algumas pequenas alterações. Logo à partida, a primeira foi que começamos a trabalhar com um grupo de alunos fixo, por contraste do que aconteceu ano passado, que começamos logo a trabalhar com as turmas de música. Portanto, tipicamente, as pessoas que estão a liderar a parte da música vão trabalhar com os alunos do Ensino Articulado, na Escola Secundária Augusto Gomes, e é um trabalho que corre ao longo do ano letivo. Foi isso que aconteceu ano passado, e este ano decidimos que era interessante começar com um grupo pequeno, cerca de 15, 16 alunos, e fixo. Isso, basicamente, foi um trabalho que começamos a fazer em Outubro, todas as quatro-feiras à tarde, e como é normal, no nosso trabalho, nós nunca levamos partituras, levamos ideias catalisadoras para ver o que é que vai acontecer. E, portanto, esse trabalho foi feito, então, nesse pressuposto de criação e de improvisação, e vão surgindo coisas que vamos sistematizando. E quero ver os corpos direitos, ok? Vê-se os dois pés, como estávamos a trabalhar lá dentro, ok? Estiramos, vamos fazer público. E quando eu apontar para uma pessoa, essa pessoa vai descobrir um novo espaço, um novo lugar para ela no espaço. E isso deu origem ao concerto, em dezembro, a que chamamos a afinação das sementes. Portanto, foi o prelúdio, e este ano chamou-se a afinação das sementes. E esse concerto foi especial, não só porque a maneira de o criar foi diferente, mas também foi a primeira vez que fizemos concertos abertos ao público, nesta fase do projeto. E isso foi muito importante, começar a contaminar aquilo que nós fazemos com a comunidade de Matosinhos, não ser só uma coisa que fica ou que vive só nas escolas, ou só com as pessoas que participam. O ano passado se concentrarmos mais no mar, em tudo do mar, peixes, algas, tudo o que havia no mar. Neste ano vamos mais para a terra, pelas plantas, e se concentramos mais nas plantas. Nós tínhamos estado habituados a falar do mar, e agora passamos a falar de plantas. Eu, sinceramente, prefiro este novo tema das plantas, porque conhecemos melhor do que, no fundo, no mar, que é muito desconhecido, e nunca sabe o que é que se vai encontrar. Acho que também é... No ano passado foi o mar, também era algo que estava ligado à nossa terra, Matosinhos, mas este ano nas plantas, porque as plantas estão a todo lado. Quem nos faz respirar é quem nos dá alimento, muitas vezes. e interagimos com plantas. Por que não é haver música com plantas? Basicamente, é músicas com nomes de plantas que parecem que têm a forma de agir como plantas. A ideia das plantas veio-me à cabeça no final do ano passado, porque, para mim, que estou a coordenar o serviço educativo, vejo muito o nosso trabalho como uma planta, porque em setembro ou em outubro nós não temos nada, temos só uma ideia catalisadora, seja o fundo do mar, seja outra qualquer, e o que acontece ao longo do ano letivo? Vamos construindo as peças, as paisagens, os instrumentos, as secções, os textos, o movimento, tudo isso vai nascendo ao longo do ano. E esse processo de ver o projeto a crescer, para mim tem uma evidência muito grande como uma planta, tens uma semente, que depois dá um ramo, que dá umas folhas, que dá uns frutos, umas flores. Com o ritmo, vamos desabastar a sentir a planta, com o ritmo. Andar e passo, e passo, e passo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Abordámos o tema das plantas de formas distintas, ou seja, desde o muito concreto até ao abstrato em que nos inspirámos nas plantas e nos princípios orgânicos, digamos assim, para compor a música e as partes visuais. Nós fazemos muito à base da textura, das cores, e pegamos muito na nossa imaginação para criar coisas novas. A partir de uma planta que fazemos uma tradução imediata, podemos trabalhar timbres, podemos trabalhar ritmo, compassos, texto, movimento. Às vezes é um bocado, sei lá, do momento, alguém se lembra, esta nota se calhar é parecida com aquela planta ou tem alguma coisa a ver ou faz lembrar um som parecido e acabamos por juntar tudo. E obviamente depois também podemos juntar umas coisas com as outras. Como é que a camélia, o tema, cresce? Se calhar também pode contaminar como acontece com as ervas daninhas, ok? Então, alguém começa a fazer o tema da camélia e isso vai contaminar-nos outros, de repente passamos para o texto, como é que passamos? A peça toda evoluiu dessa forma. Por exemplo, o Guilherme, que ora no fim, ele também assume o lugar do Filipe, porque é uma mini peça lá dele. Queria explicar que nem todas as plantas são bonitas e iguais e podem-se fazer arte com ela. As ervas daninhas até se pode fazer arte com ela, mas ninguém liga aquilo. E agora vamos tentar explicar uma erva daninha o que pode fazer. Temos a oportunidade de estragar aquilo tudo e vamos bater, vamos espalhar o que é a erva daninha. As plantas, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma coisa má, mas contra uma coisa boa e ia ser mais ou menos yin yang, como os chineses dizem. em todo o mal há um bom e em todo o bom há um mal, porque temos essa diferença. Música Música Fizemos uma experiência com as plantas Que foi sentir o que as plantas estavam a dizer Ligadas a um computador Estávamos a sentir as plantas Ou seja, as plantas também nos têm que sentir a nós De uma certa forma Ou seja, nós temos que tocar com o sentimento Para poder haver essa ligação Entre a música e nós e as plantas Nos primeiros momentos Tivemos a música com plantas Fomos, tipo, numa expedição À volta da escola Ver que sons é que faziam as plantas E gravar e tentar reproduzir E houve outra altura Em que basicamente eram as plantas Que nos comandavam E os movimentos que faziam as plantas Nós tentávamos reproduzir De alguma maneira em som Em música Tivemos a capturar sons Que as plantas fazem Pode ser um bocado estranho O vento, as folhas A mexer E os gorulhos que fazem Tivemos uma outra abordagem Que era juntar computadores Para auscultar dados biológicos das plantas E isso também era uma outra forma De trazermos as plantas Para o processo de composição Nós tentamos pensar nas plantas Como colaboradores do processo Ativos E o ativo Pode ser... O ativo quer dizer que nós não usamos Só as plantas como interface Ou só como tradução Não estamos só a desenhar plantas Mas antes que elas tenham dados Tenham uma vida Tenham ritmo São seres vivos no fundo E portanto Esses dados que são próprios das plantas E que variam ao longo do dia Podiam ajudar-nos a influenciar A criação das peças E portanto ao longo dos concertos No prelúdio, no interlúdio E na grande pesca sonora Usamos computadores Para escultar dados biométricos das plantas Para que elas pudessem cantar Em conjunto connosco A maneira que elas, por exemplo Transmitem informação umas às outras Ou se ramificam A partir de uma semente Nasce depois uma ramificação Com muitas folhas Ou como elas transmitem Informação umas às outras Através de semente Ou através de pólen Que vai de uma para a outra Que acho que foi mais isso Que permitiu fazer algumas coisas Aqui Algumas coisas são muito São muito chapadas Tipo Rosa Cato Vamos fazer um jogo Com o nome das plantas E é isso Esta nova parte do concerto Consiste em o Henrique dizer Variar entre duas plantas O Cato e a Rosa E nós dizemos exatamente o inverso Ele diz Cato Rosa E nós dizemos Rosa Cato E ele vai variando os ritmos E nós dizemos exatamente igual Só que o inverso No mesmo ritmo Abrange muito mais O que é música Porque Nós podemos estar a dizer Ah, e vocês já estão a dizer palavras Mas nós ouvirmos Todos a falar isso Todos a dizer isso Nota-se que é música E vê-se que é música Em relação ao ano passado Introduzimos uma alteração Que não é bem uma alteração É um acrescente A que chamamos 251 E o 251 Basicamente É um concerto portátil Feito com poucas pessoas Portanto Tipicamente são 3, 4 alunos E 2 pessoas do serviço educativo Da equipa criativa Em que vamos fazer uma pequena tour Por diferentes escolas do concelho A tocar coisas que a gente queria Portanto são concertos de 15 minutos Que caibam Idealmente em 3 ou 4 malas Que a gente pega Muito em 5 minutos Tocamos Pegamos E vamos para outra escola Do ponto de vista Do serviço educativo Achamos que é uma Uma forma importante De chegar a mais escolas De ter os alunos A contactar mais uns com os outros E a partilhar E também de divulgar Ou de dar a ouvir A mais pessoas Aquilo que é O nosso trabalho Artístico e composicional Eu só pelo tema Cheguei a exercícios De movimento Com o pessoal Da Gonçalves Arco Em que Um dava uma mão E depois os outros Davam outras mãos E a partir daí Criava-se uma Uma ramificação E depois não entrou Para o concerto Mas eu estava a experimentar isso E ao mesmo tempo A Maria Mónica Estava a fazer uma cena Com os miúdos Que era também A partir dessa ideia De ramificares Fazer um desenho Em que ramifica E depois ramifica Ramifica Fizemos um desenho Imagina Fazemos uma árvore Os meninos Tinham de Para cima Acho que era agudo E para baixo Era grave Aqui toda a gente Para respirar Atenção Passava por um E eu perguntava Qual a sonda este Ao menino que fez E depois outro Qual a sonda este Qual a sonda este Porque havia sempre Um tracinho a passar Mas não Já não precisava Assim Pera as pontas Pera as pontas Pera as pontas Pera as pontas Eu acho que Quanto mais vivências Estiverem fora da escola Mais enriquecedor Vai ser para eles Mas acho que Estar a limitar A aprendizagem À escola Não nos faz sentido Nós aqui achamos Que podemos aprender E podemos efetivamente Aprender em qualquer contexto Está Está ficando bem Bem Devagarinho Devagarinho Vem os riscos Está bem Estamos agora A passar Para os meus trinhos Olha os meus trinhos Olha o risco Que é isso Se calhar Ficou bichinho Em alguns Quero Mais tarde um deles Vai ser Vai trabalhar nessa área Não sei Não sabemos E é mesmo fixe pensar Pensar que estamos assim A deitar sementinhas Sim Em cada um deles Mais tarde Eu vou pôr essa música A dar E nós Começamos o nosso dia Por dizer as nossas palavras Sábias E incentivadoras Às nossas plantinhas Ok Cresce e aparece Muito bem Mas eu não queria morrer Sem haver que ser Muito bem Uma das partes mais Mais significativas Disto Não se vê No concerto É mesmo O trabalho Que se vai fazendo Com as pessoas Nos sítios diferentes E que muitas Não aparecem No concerto Como os senhores de lajo Aparecem nos vídeos Mas Eles tiveram Estiveram connosco Alguns dias Depois estiveram Aqui na escola Também Com toda a gente E isso Acho que são das partes Mais importantes São assim momentos Em que as pessoas Se cruzam E se tocam Umas nas outras E há realmente Um cruzamento De informação E E acho que isso é Uma das partes Mais importantes Desta cena Não é Não é o resultado final Minha Como é que as suas fincas Estão bonitas E as minhas Estão todas Nem metade Cresce Como é? Eu assim Não sei Olha Eu de manhã Rego só Com água E um bocadinho De vinho E é por isso Que elas estão Assim bonitas É preciso Pôr um bocadinho De vinho Na água Tivemos também Um dia Que foi bastante Importante Que foi um dia Em que conseguimos Juntar As pessoas Do Lar Santa Ana Com os alunos Da escola E com os alunos Da escola Augusto Gomes E esse foi um momento Muito importante Porque Por força das circunstâncias As pessoas Tendem a trabalhar Na escola Na instituição Onde estão E só Na altura dos conselhos É que tínhamos a oportunidade De juntar as pessoas todas E eu este ano Quis que houvesse um momento Antes E dedicava as pessoas Poderem estar Umas com as outras E eu entendo Que as pessoas Estarem umas com as outras Não se faz Só dizendo o nome Acho que a coisa Deve ser feita A tocar E a cantar E a desenhar E a mexer Portanto Trazer um bocadinho De nós Pela arte E pelo Repertório De coisas Que nós fomos criando E introduzir as pessoas Umas com as outras E basicamente Estivemos numa Jam Session Criação Composição Colaborativa Conjunta Onde estivemos A trocar plantas A cantar A tocar A trocar impressões Portanto Acho que esse foi Um momento muito importante E a ideia É que este tipo De encontros Sejam mais frequentes E em condições Ainda melhores Para conhecer algo Que fosse desafiante Para toda a gente Para os miúdos Mas também Para quem estiver A trabalhar connosco E foi esse o desafio Que fomos lançando A toda a gente E que lançamos ao Filipe De pensarmos ideias De como é que Nos pudéssemos relacionar Com as escolas E com os miúdos E muitas outras coisas De Matosinhos De uma forma Que fosse Abrangente Mas que mantivesse Algum do espírito Do que deve ser O trabalho da orquestra De criação E de liberdade E de improvisação De uma série de valores Que são muito subjetivos Mas que podem criar Condições para que o trabalho Seja interessante Para toda a gente A ideia É pegar Naquilo que eles conseguem fazer Dar-lhes Algumas Ideias Ou alguns materiais Sobre os quais Possam trabalhar E tentar que a partir Do seu instrumento Possam desenvolver Outro tipo de linguagem Que não é a linguagem Tradicional Que eles estão habituados Na escola Aprendemos mais coisas E conseguimos trabalhar Por exemplo Quando nos pedem uma nota Podemos fazer mais Para além daquilo Que está escrito no papel É diferente Até em termos de Andam por aí Por aí não temos Nenhum sítio certo Vocês andam E eles confiam em nós Para que Quando for o sítio Para nos pormos Num sítio certo Nós estarmos lá Também essa confiança Entre os músicos E nós Os músicos de orquestra E nós Também aumentou bastante Na escola de música Dão-nos uma pauta E nós temos de De tocar o que está lá escrito Lá dão-nos uma Semipauta Por assim dizer Tem um tema Padrão E nós fazemos O que quisermos Ao volta disso Acho que melhora Bastante As nossas capacidades De não seguirmos Só pela Pauta E nos darmos Mais asas À imaginação Na verdade Muitas vezes É difícil Improvisar Aliás Como se nota Isto ajuda-nos Por exemplo Quando Há aquela falha Estamos à frente De 100 pessoas Não é? Conseguimos Acho que Mais facilmente Continuar O que eu tentei fazer Neste projeto Foi Perceber Qual é que era O contributo musical De cada um Dos desenvolvidos Qual é que poderia ser O contributo musical E tentar Explorá-lo Ao máximo Ou seja Tentar Criar um ambiente Que fosse Criativo Nesse sentido E que Permitisse Improvisação E que permitisse Que cada pessoa Pudesse Mostrar quais É que eram As suas ideias musicais E depois Nós ajudámos A estrutural Aulas No fundo O nosso papel Foi esse Foi de orientadores E de tutores No processo criativo Dos participantes No projeto É difícil criar É difícil Tendo um instrumento Saber o que fazer Com ele Saber De que maneiras É que podemos Levá-lo mais além E transformá-lo Noutra coisa Que não é tradicional Que não é característica Do tipo de música Que se calhar Estamos habituados a ouvir Ou que nos ensinam Nas escolas E esse é um grande desafio É não haver barreiras As sessões São todas Baseadas na improvisação E na criação E esse é um aspecto Fundamental Que tem a ver Com uma forma De qualquer pessoa Poder contribuir Para um processo Que é conjunto E a improvisação Não se faz só com música Nem só com instrumentos Pode-se fazer com texto Com o corpo Com imagem Com palavras Essa ideia É muito importante E é essa que suporta O trabalho Que nós fazemos Na prática Estou com tanta tosse Me vou deitar Numa cama Cheia de cebolas Há anos atrás Não havia químicos Ou pelo menos Não chegaram até aqui Agora Eu quero um copo de água E nunca sei o que é que está lá dentro Temos de dar vinho às plantas Para ver se a festa dá flores Felizmente só agora é que estamos A perceber O que é que Veio à rede E acho que isso é Muito saudável Porque Nós não partimos Com nenhumas Ideias muito definidas Sobre o que é que poderia ser E ficámos muito Contentos com Com o processo criativo E achamos que todos os elementos Têm uma parte Muito importante Na concepção do espetáculo Do ponto de vista Do projeto este ano Em comparação com o outro ano E essa se calhar é uma É uma reflexão Que me compete fazer Com o coordenador disto Eu tenho a impressão Que a equipa Este ano Funcionou ainda melhor Que o ano passado E eu acho que Eu gostava de pensar Que esta equipa Para o ano contigo Continua E continuamos nos próximos anos O concerto Eu acho que foi um momento Muito especial Muito rico Não tivemos tantas pessoas Em palco Mas tivemos um contributo Mais presente Um contributo imaterial Imaterial E eu acho que isso traduziu-se Sobretudo na composição musical Que no meu entender Deu assim um salto Bastante grande Em comparação com o ano passado E para o ano Espero continuar nesta Trajetória ascendente Do ponto de vista Da composição Do ponto de vista Artístico Porque no fundo A equipa de serviço educativo É uma equipa criativa São artistas E o que nós queremos fazer Mesmo é música Imagem Em texto Art E queremos colaborar Com mais pessoas Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal